Já reinaugurou na manhã deste sábado a Ciclovida Bicicleta, essa agora mais ampla, com mais novidades e também um expositor bem legal pra você que é amante da bike. Olha, gente, tem também todos os acessórios. O Erlison tá aqui com a gente, ele que é o empresário responsável pela loja, né, pelas ciclovidas. É, Erlison, hoje é um momento de muita alegria pra vocês, porque vocês começaram com um sonho, um sonho pequeno, e aí ele se tornou maior do que vocês esperavam. E hoje a Ciclovida tá aí o maior sucesso na cidade, começa a reinauguração, uma loja bem mais confortável para atender os clientes. Com certeza, Gi, que nem nós estávamos conversando ontem, já estamos com 11 anos e meio de Rolim de Moura, chegamos aqui em 2008, aquele sonho pequeno, começando, que graças a Deus foi desenvolvendo. Só tenho a agradecer a população de Rolim de Moura, a população acolhedora. Eu e a minha esposa viemos de alta floresta, então a gente foi muito bem acolhido aqui, tivemos uma boa recepção. E trabalhando com a população, a gente foi crescendo devagarzinho, aumentando. Graças a Deus, hoje chegamos nesse novo prédio aqui, mais amplo, com mais conforto, mais comodidade. Comodidade, podendo expor mais produtos e deixar o cliente com mais comodidade para escolher o que ele deseja aqui dentro da loja. Além de loja de bicicleta, a gente também trabalha com a manutenção, com o conserto. Então você não fica, como que eu posso te dizer, você comprou a bike, você não fica desprotegido, você não fica desamparado. Sem assistência. Exatamente. Porque você comprou, você pode ter a manutenção contínua com a ciclovida. Então não é só a venda, a gente não está preocupado só com a venda. A gente preocupa com o pós-venda para o cliente. E hoje vocês estão recebendo aqui nessa reinauguração amigos, as pessoas mais próximas, as pessoas que fazem parte da história da ciclovida. Com certeza, os amigos, os clientes estão passando, estão vindo conferir como que ficou, está todo mundo contente, feliz de como que ficou a loja, mais espaçosa, mais confortável. Então todo mundo se surpreendeu com a novidade da loja, como que ficou. E vocês estão felizes? Demais da conta, a gente está muito contente com tudo isso que vem acontecendo. A gente só tem a agradecer. Nossa, a loja está repleta de coisas novas, está muito linda e vale a pena vir conhecer. E nós com certeza teremos bem mais equipamentos, coisas aqui na loja, mais perto da gente. Está muito linda, vale a pena. E para nós que somos ciclistas, isso é uma coisa muito boa que a gente pode buscar aqui pertinho de casa mesmo. E vamos pedalar, né? É muito para quem gosta do pedal e faz muito bem para a saúde da gente. Então, quanto bem a todos, quem experimenta sabe que é muito bom. Agora a gente consegue entrar, verificar e de fato enxergar os produtos que nós temos à disposição. A região de Rolim de Moura merecia uma loja como essa. E para a gente que gosta do esporte, veio realmente acrescentar. A família Ciclo Vida está de parabéns, nós vamos ser beneficiados. E assim, esse evento de inauguração vem mostrar para a cidade todo o compromisso que o empresário tem também com esse público. Então assim, de fato, veio realmente agregar para a gente isso. Música 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 Música